Já parou pra pensar qual que é a diferença entre skill e ability? Porque essas duas palavras são traduzidas como habilidade. E aí, quando usar cada uma? Bom, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, vamos lá. Let's get started. Olha só, e se você quer aprender a entender o que os falantes nativos falam no dia a dia, quando eles falam rápido, emendam todas as palavras, em breve a gente vai abrir as inscrições pro curso Spoken English. Esse é um curso passo a passo, onde eu ensino todas aquelas junções e abreviações que são tão comuns no inglês falado do dia a dia. Assim, você não vai mais ter dificuldade em entender um filme, uma série ou as pessoas conversando no dia a dia em inglês. Se você ficou interessado e quer saber mais detalhes, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. Entra lá e aguarda, que em breve a gente passa mais informações por lá. Bom, a diferença entre ability e skill, pra dizer habilidade em inglês, basicamente é o seguinte. Ability se refere à habilidade que você tem naturalmente de conseguir fazer alguma coisa. Skill normalmente se refere à habilidade que você adquiriu com prática, com treino. Você foi treinado ou praticou bastante pra fazer alguma coisa e adquiriu esse skill. Tem mais alguns detalhes que eu vou te falar no decorrer desse vídeo, mas deixa eu te dar alguns exemplos do uso de ability. Por exemplo, I don't have the ability to say no. Eu não tenho a habilidade, ou seja, eu não consigo dizer não. Her ability to solve complex math problems helped us a lot. A habilidade dela de resolver problemas matemáticos complexos nos ajudou bastante. Então, vai observando, porque nesses exemplos você vai ver que ability dá aquela ideia que a pessoa tem uma habilidade natural, ela não foi necessariamente treinada ou praticou muito pra conseguir fazer aquilo. Time management is an important ability for success nowadays. O gerenciamento de tempo é uma habilidade importante para o sucesso hoje em dia. Você tem que saber gerenciar o seu tempo, né? Sua habilidade natural de pular, de saltar alto, trouxe-o para os eventos de atletismo. Track and field é o atletismo. Learning a new language can expand your ability to communicate. Aprender uma nova língua pode expandir a sua habilidade de se comunicar. Olha só, e se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like aí pra gente e se inscreve aí no canal também, se você ainda não é inscrito. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos com skill. Lembra que skill é a habilidade que você adquiriu com prática ou com treino. Então, as coisas que a gente aprende a fazer são skills que a gente adquire. Por exemplo, reading and writing are important skills to develop. A leitura e a escrita são habilidades importantes de se desenvolver. I need someone with skills in the financial market. Eu preciso de alguém com habilidades no mercado financeiro. Ou seja, alguém que entenda que saiba operar no mercado financeiro. E isso é o tipo da coisa que você tem que aprender e treinar pra poder fazer. You have to acquire new skills if you want to stay on the job market. Você tem que adquirir novas habilidades se você quiser se manter no mercado de trabalho. Programming is a valuable skill that can open up various career opportunities. A programação é uma habilidade valiosa que pode abrir várias oportunidades de carreira. Negotiation skills are essential in everyday life as well. As habilidades de negociação são essenciais na vida diária também. Outra coisa interessante que você vai escutar muito, principalmente relacionada ao mercado de trabalho, é que hoje em dia você tem que ter hard skills e soft skills. E o que seriam essas habilidades? Então primeiro que são skills, são habilidades que você deve desenvolver, que você tem que aprender. Quando a gente fala de hard skills, a gente está falando de habilidades técnicas. Então você tem que ter o conhecimento técnico pra você executar uma determinada tarefa ou pra exercer uma determinada profissão. Agora hoje em dia não basta você somente ter o conhecimento técnico, né? Você pode ser o gênio da programação, pode ser um excelente engenheiro, mas às vezes a pessoa não tem soft skills, que são as habilidades de comportamento. A pessoa muitas vezes não tem uma boa atitude no trabalho. E essas são coisas que você pode desenvolver. Então soft skills seriam habilidades de liderança, criatividade, de atitude, de proatividade. Então tudo que está relacionado ao comportamento e à atitude dentro do trabalho. Você também pode ver uma palavra derivada de ability, que é able. É, você já deve ter ouvido be able to, que significa ser capaz, você conseguir fazer alguma coisa. Então ability é a habilidade, able é você ter a habilidade, você ser capaz de fazer alguma coisa. A palavra em si, able, é capaz. Por exemplo, he is able to adapt to new environments easily. Ele é capaz de se adaptar a novos ambientes com facilidade. Então ele é capaz, ele consegue, ele tem essa habilidade. Você também vai ver a palavra skill sendo usada como skilled, como um adjetivo. Então skilled é como se fosse qualificado, uma pessoa que tem aquelas habilidades. Por exemplo, nursing is a highly skilled job. A enfermagem é um trabalho altamente qualificado. Significa que a pessoa precisa de um alto grau de treinamento para exercer a enfermagem. E depois me diz aí nos comentários se você entendeu a diferença, se ficou alguma dúvida. E se tem outras diferenças entre palavras que você quer saber. E a gente se vê na próxima. See you next time. Tchau. 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 Tchau.